Olha só pessoal, que maravilha pessoal, peço a vocês que se inscreva lá, bichar o Santa Cruz, para o mais próximo Mike Santa Cruz, toda mercadoria do molha sendo, vocês vão encontrar lá nesse canal. E aqui fornecedores do calçadão. Pessoal, passando por cá e ver esses conjuntos aqui, simplesmente maravilhosos. E o precinho é ótimo, o precinho é bom demais. Pessoal, tem ele aqui, esse macacãozinho aqui com shortinho, ele é livre, né mãe? Olha só, 15 reais o conjunto? Olha gente, eu pensei que era 15 a pecinha, 15 reais o conjunto. Olha só pessoal, 15 aqui com ele livre, macacãozinho aqui de 15, shortinho, abruzinha. Esse é o macacãozinho? É, esse também. De 15 reais, gostei demais esse de 15. Agora tu tem quantas cores dele? Diz aí pra gente. Olha só pessoal, a gente tem o vermelho, o marrozinho, esse preto, o marrom novamente, temos essas cores. O amarelo, temos uma, duas, três cores, quatro cores. Quatro cores pessoal. O conjunto, desse conjunto você fez aqui? Quatro cores desse daqui, desse conjunto. Agora esse daqui, no momento eu só vou ter P e M, eu vou fazer o G. O P e M você tem ele? Tem. Mas se alguém ligar e pedir o G, a gente produz ele, fabrica, né? E esse daqui, mãe, tem mais estampa dele? Vou ter só a brusa, pode vender a brusa solta também. Ah, no caso a senhora também vende as peças individual, né? É. Tanto a brusinha solta, como o shortinho solto de 11 reais. Pronto, show de bola. Não, tem 7 reais a brusa. Oi? 7 a brusa. 7 reais e o shortinho também de 7 reais, não é isso? Pronto. Ô, mas escute, a partir de quantas peças pediu o mínimo pra entrega, pra expulsões? A partir de 10 peças. 10 peças. Pessoal, a partir de 10 peças, a gente tá entregando, pessoal. Olha só, pessoal, pra melhorar, pessoal, a gente esquecendo, tive que voltar o ouvido aqui. Temos essa calça aqui, pessoal, num precinho ótimo. 12 reais, né, mãe? 10. 12 reais. Ô, mãe, tem quantas estampas dessa calça aí? Tem 3 estampas. 3 estampas diferenciadas, né? Agora, mãe, eu digo uma coisa, a quantidade dela continua 10 peças pra entrega? 10 peças aí, de preto. Pessoal, a partir de 10 peças, a gente tá entregando também aqui, olha só que maravilha. E o valorzinho dessa calça, pessoal, apenas 12 reais. Ô, mãe, que tecido é esse que eu esqueci de perguntar? Clepe. Clepe, né? Tecido clepe, pessoal, em estampado, tá vendo? Então, se experimenta o show. Então, é isso, pessoal. Aí, o pão do que te manda, desse pão do que aqui, eu tenho MG. MG. Daquele dali, MG. MG. A calça, MG. MG. E o macacão, MG. MG. Pronto, show de bola. Então, é isso. Pessoal, ligar, pedir, distribuir através desse canal, pra gente ganhar um carinho aos fornecedores. Pessoal, simplesmente, a partir de 10 peças, a gente vai levar lá na excursão, tá bom? Que toda segunda-feira está aqui, em Santa Cruz de Caparela. Então, é isso, pessoal. Telefone fica logo aí embaixo, tá bom? Valeu, tamo junto. Olha só que lindo aqui. Pessoal, Rua Jota. O número aqui, pessoal, 48, pessoal.